Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou brigar com um programinha para vocês aqui, famoso One No Shut Up, tá? Aliás, One No Shut Up 10, né? Não, eu não quero fazer subscribe não, eu quero só que você feche, por que que você abriu isso? Ah, então a empresa ela é grande no mundo de software, pode não ser tão parecida, mas enfim, esse programa é uma ferramenta para você poder setar algumas configurações no seu Windows, tá? Eu vou instalar a primeira, então vamos aqui no oopraçosoftware.com, ou você pode precisar no Google lá, One No Shut Up 10, para vir para essa página aqui e fazer o download aqui igual eu fiz, certo? Então a gente vai abrir o programinha, tá aqui, vamos abrir ele, o legal dele é o seguinte, primeira coisa, você não tem que instalar ele, ele já abre direto no programa, tá? Ele já é um programa executável direto que você abre e fim de conversa, tá? Bom, o que que esse programa faz, o que que é então essa história aqui? Eles organizaram várias configurações do Windows, que você tem um acesso um pouco dificultado, tá lá no submenu do submenu, que então você não tem acesso nem tão facilitado ou até no final das contas que você tenha que mexer em registros para poder setar, então vamos dizer assim, para um usuário normal, é algo bem difícil de fazer e para o usuário que tem conhecimento isso é chato mesmo, pelo menos para mim é chato mesmo, tá? Então ele tem aqui o que que é que cada coisa faz, né? Você pode ver se você clicar aí, ele vai ter uma explicação caso você não entenda, ele tá em espanhol porque o meu Windows é em espanhol, no vídeo que eu vi que eu conhecesse essa aplicação, ele tava em inglês porque o cara tava usando um Windows em inglês, então creio eu que ele vai estar no mesmo idioma do seu sistema, correto? Aqui são as configurações que ele disse que é recomendadas, tá bom? Limitada é uma configuração que não é recomendada, mas você pode usar se você quiser, não é tão complica, tão drástica e o não são configurações não recomendadas de você trocar, de você ajustar. Aqui nós podemos importar e exportar, aqui em actions, nós temos como aplicar as configurações recomendadas, então ele vai pegar tudo que ele recomenda e já vai aplicar, correto? Luciano, mas tá, e que que essas configurações? São configurações de privacidade, de segurança, de telemetria, telemetria é a palavra chique da Microsoft pra coleta de dados, tá? De telemetria e etc e tal, as quais não deviam nem existir, né? Mas enfim, já que existe, tá aí. Quando você vai fazer qualquer tipo de modificação aqui, ele pede pra você criar um ponto de restauração do seu sistema, tá? Porque se você fizer alguma coisa que der errado, que deixou de funcionar o sistema por algum motivo, alguma configuração que você setou que você não sabia, é, então ele vai criar uma, uma, uma restauração do sistema, correto? Pra poder, é, você restaurar caso seja necessário, tá? Então ele criou, eu não sei onde ele criou, mas ele criou em algum lugar. Ah, e aí é onde eu creio que se você importar ajustes, você poderia fazer isso, eu só não faço ideia de onde criou isso, mas tudo bem, beleza, sem problemas. Será que foi na parte de download onde ele tá? Não, aparentemente não. São arquivos.cfg, em algum lugar vai estar. Ah, bom. E aqui então, olha só, a parte já, é, limitada e não recomendada, ele realmente, ah, não, não fez, não modificou. Mas bom, galera, é isso aí, eu não vou, eu expliquei como funciona mais ou menos o programa, eu não vou passar por tudo que ele faz, porque a questão é o seguinte, é muita coisa, tá? É, e eu vejo que tá bem organizado a segurança, a Microsoft Edge, essa aqui é a nova versão, né, do Chrome, a versão antiga, é, sincronização de conta de Windows, a Cortana, né? Só quero, só quero deixar um detalhe pra vocês aqui, é, aqui ele vai desabilitar o reconhecimento de voz em linha, então você quer que esteja ativo a desabilitação, tá? Isso aqui é um pouco complicado, se você desativar a negação, você desativou a desabilitação, então vai tá habilitado, correto? Então tome um pouco de cuidado com essa, é, negação da negação aqui, com essa dupla negativa, pra vocês não acertarem alguma coisa, é, e na verdade ter acertado o contrário do que vocês queriam, tá? É, mas fora isso, não tem muito mais o que dizer, né, se você não sabe o que é tal coisa, então Windows Defender desabilitado, é, é lógico que eu não quero desabilitar o Windows Defender, então tá vermelho, correto? E assim, por assim a gente vai, por isso que, por exemplo, você pode desabilitar, existe a opção aqui mais facilitada pra você, mas não é recomendada, né? Então envio de mostra é limitado, mas tá ativado, e a notificação de informação de infecção também, é, né, tá, tá aqui, e por aí vai, mil e uma, mil e uma coisas aqui pra vocês, correto? Aqui nós temos também, ah, onde nós vimos aqui pra colocar só as, as recomendadas, tem as limitadas e tem as, e todas, né? No caso aqui, ele tá sempre focando em segurança e privacidade, aliás, em privacidade em si, nem em segurança tanto. Você pode colocar, ah, caso você tenha feito alguma coisa errada, voltar pros, ah, entre aspas, ajustes de fábrica, então, você mexeu um monte de coisa e não sabe o que fazer, você pode voltar pro ajuste de fábrica, ou seja, pra, pra como o Windows vem quando você acaba de se instalar, e aqui, é, criar o ponto de restauração, tá? É, então ele fala pra vocês aqui, ó, a criação de ponto de restauração do sistema de PC tá desativada, tá? Recomenda criar, é, um ponto de ativação para voltar a configuração do sistema, caso algo saia mal. É, você tem que vir aqui, sistema de segurança, sistema, proteção do sistema, e logo, é, selecionar o botão configurar para não dar de ser. É, o fato é, ele não fez a primeira vez que eu não mandei ficar recomendada, porque, é, tava desabilitado lá na configuração, então, vamos dizer assim, ó, eu achei uma pequena falhazinha aqui, porque ele falou que ia criar e não criou, é, talvez aquele primeiro prompt eu não tenha lido ele muito bem enquanto falava pra vocês, mas, ah, seria bom fazer, mas, ou seja, caso você faça alguma coisa muito grave aqui, entre aspas, quebra o seu sistema de forma que não funcione como você quer, como você espera, ou não funcione mais, você pode, caso tenha criado o ponto, restaurar o ponto antigo, que era como você tinha o seu sistema antes de instalar o ON e NO, o ON e NO, ou você pode ainda voltar pra ajuste de fábrica, você talvez tenha que reconfigurar tudo manualmente, mas, entre aspas, ele volta a funcionar, correto? Ah, e bom, o programinha é isso aí, eu achei ele maravilhoso, tá? É, dê uma olhada no canal aí, tá na descrição também, um vídeo sobre fazer um debloat do Windows, e também um chocolate aí pra instalação de programa de uma maneira muito mais fácil e simplificada, juntando todas as ferramentas aí, eu acho que isso vai fazer maravilhas na hora de você fazer um deploy de uma máquina Windows, seja uma, seja dez, você economiza bastante tempo e tem bastante coisa aí, muito facilitado, né, pra gente poder brincar de formatação de Windows aí, galerinha. Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham ajudado vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.